A Rufoura Diesel. Termina amanhã o prazo para a entrega do IRS para trabalhadores independentes ou aqueles que tenham rendimentos de diferentes categorias. É a última fase de entregas. Falta só um dia para acabar o prazo de entrega do IRS para trabalhadores independentes com rendimentos de capitais perdiais ou com mais valias. Esta também é a fase de entrega para trabalhadores dependentes e pensionistas que acumulem diferentes categorias de rendimentos. Quem entregar fora do prazo pagará uma multa de 25 euros. Também desta vez, antes de preencher o anexo H, convém cruzar os valores que estão registados no portal em fatura com as faturas em papel. As despesas estão pré-preenchidas, com exceção para os juros e rendas de imóveis. O contribuinte tem que saber o NIF do banco, no caso de ser um empréstimo, juros de empréstimo, ou do senhorio, no caso de ser um imóvel arrendado. E só dessa forma, se precisar se preencher o quadro com todos os campos, é que tem direito ao benefício. A entrega atempada da declaração este ano especialmente importante para os casais, uma vez que lhes dá a opção de escolha entre a entrega de IRS em separado, a regra, e a entrega em conjunto, opção que só existe até terça-feira. Casados e unidos, de facto, têm tratamento igual, neste caso, apenas têm de preencher campos diferentes na declaração. Se o contribuinte tiver rendimentos com origem no estrangeiro, deverá também juntar à declaração o anexo J. Além disso, quem passa a Recibos Verdes tem de preencher o anexo SS para a Segurança Social. Regra geral, será preciso ter paciência e atenção no preenchimento de uma declaração que mudou muito face ao ano passado. Tem muitos campos diferentes, tem alguns anexos que têm campos diferentes e têm modos de preenchimento diferentes. Em caso de dúvida, aconselha-se a leitura das instruções de preenchimento disponíveis no portal do Fisco e a procura de aconselhamento diretamente nas repartições de finanças.